Muita gente fala essa coisa do Whindersson, acho engraçado, porque realmente, tecnicamente, tipo, é uma câmera ligada e ele ali falando. Só que o produto não é o audiovisual, você concorda? O produto é a piada. E aí ele teve que ralar muito pra poder chegar na piada. Exatamente, não é, tipo assim, a estrutura que você tem, sacou? No caso do Whindersson é mais interessante ainda porque o produto dele é a personalidade dele. O que criou um problema, porque ele não pode mudar de personalidade. Exatamente, é foda isso aí. E as pessoas cobram isso dele, né? Ah, você era mais humilde, você era mais não sei o quê. Imagina como é que é isso no psicológico da pessoa, porque todo mundo muda, velho. É porque você vira um produto, né? Se um dia alguém pegar aqui e colocar assim, você vai lá e compra uma Coca-Cola. Quando você pega a Coca-Cola, a porra da Coca-Cola tá verde. Você vai falar, que porra é essa? É igual o Whindersson chegar diferente, que porra é essa? Porque estão comprando o produto Whindersson. E eu acho impressionante a construção de marca do Whindersson. Porque ele começou sendo pobre. E ele fazendo piada de pobre. E é milionário hoje. Então assim, teoricamente ele mudou. Só que ele conseguiu manter a essência. Ele conseguiu entender qual era a minha essência quando eu era pobre. Então eu vou manter isso hoje. Né? Simplicidade. Ser bem transparente ali. Regionalismo. Ele tem uma certa ingenuidade de ver o mundo de uma forma positiva. Que toda vez que ele quebra a cara, ele vai lá e fala, eu quebrei a cara porque eu fui inocente. Eu confiei nas pessoas, não sei o que e tal. E isso acontece com o pobre, com o rico, com quem tá no meio do caminho. Né? Aí você se identifica com aquilo ali. Ele conseguiu ser autêntico e se manter, né? Ele poderia muito bem fazer isso, mas é que nem você encontra a personalidade dele. Ele tem essa personalidade, ele consegue ir. É o produto dele, tá? Ele bem pode mudar também a personalidade. E o bom é que ele conhece muito bem o produto dele. É. Ele entendeu muito bem isso, conseguiu preservar. Também, ele também já, questão de stand-up comedy também, já se especializou. Aham. Ele teve que correr atrás também, né? É, ele teve que aumentar tudo que ele puder aumentar ainda, ele vai continuar fazendo isso. Aumentar o impacto em volta do que é o produto dele, que é ele, né? Então assim, o Whindersson, ele vai lançar o Lee Windy, que vai fazer trap, vai lançar. Exatamente, com os coos e tal. E aí ele vai fazer série pra Netflix, pra plataforma nova do YouTube, de streamer, exatamente. De viagem pelo mundo e agora pelo Brasil e tal, tal, tal. Tipo assim... Ele lançou um livro agora? Exatamente. Se daqui a pouco ele tiver que fazer, sei lá, virar um cozinheiro pra poder ser o cara, ele vai fazer. E vai ganhar atrás. É, porque é isso, sabe? Isso é interessante nele, porque ele é chamado pra publicidade e fala, isso aqui não casa comigo, porque ele sabe que é o produto dele. Tem coisa que ele não pode vender. Não vai associar a imagem dele, né? As pessoas não vão comprar essa ideia. Ele fez uma participação na campanha, acho que foi do Guaraná, agora, ou da Oi? Da Oi eu lembro dele. Que é ele e outra pessoa. Ele e uma atriz. Que aí ela, tipo, sacaneia ele e fala, não, tudo bem, pode me sacanear. Isso é a personalidade dele, né? Aí casa, você consegue comprar que aquilo é verdadeiro, que aquilo tá no roteiro ou não, mas ele falaria. Agora, não tem coisa pior do que, tipo, Roberto Carlos, passou a vida, eu tô dizendo que, ah, não como carne, não como carne, vou fazer um propaganda pro Friboi. Caralho, eu não sabia disso, velho. Eu lembro, né? É, sério, deu mó tretona. É. A Angélica, a mesma coisa. Ah, eu sou vegana, eu sou vegana. Comendo salsicha, no comercial da Seara. E, ó, o publicitário, ele é tão filho da puta, que eu não duvido se alguém disser assim, vamos pegar o Roberto Carlos, porque ele falou a vida toda que é vegetariano, vamos botar ele pra fazer um comercial comendo carne, porque isso vai dar um buzz e um recall de marca do caralho. Caral com carne? É. Você deu isso, cara. Você deu isso. É claro, tipo assim, como estratégia, entendeu? É foda. Ela fez uma propaganda... É, cria um plot point de narrativa. Ela fez, né?